Aqui na Santa Cruz Decorações é o local onde você encontra todas as possibilidades de decoração No cartete, no piso de madeira, no papel de parede Eles estão com promoções ótimas, olha, eu vou te falar mais sobre a Santa Cruz Decorações Olha os tapetes, tá vendo? Esses tapetes são belgas, tem tapetes chineses também Os preços são excelentes, tudo com certificado de garantia, são originais Olha, as cortinas você escolhe, faz do jeito que você precisa, eles montam pra você Cortina de renda, com babado, sem babado, maiores, compridos, todo jeito, né? De todo jeito, a linha de persiana tá bem completa Bem completa, e quando fala em piso, tem assim, decorflex, favflex, aquele piso emborrachado, antiderrapante Linha completa de piso Toda, linha completa de piso também, o carpete de madeira tá num preço excelente Vamos lá dar uma olhada, olha, aquele tá colocado, olha que beleza É o carpete de madeira trevoflex, 26,90m² colocado, menos as chapinhas de acabamento, não é isso, Júnior? Isso E a outra promoção bacana que eles têm é no papel de parede Olha, papel de parede, eles têm nacionais importados, esses dois aqui que você tá vendo são os importados São lindos, e o nacional também tá muito bacana O nacional tá R$28,00 o metro quadro, aliás, o rolo com 10 metros colocado Aí você vai encontrar motivos infantis, vai encontrar motivos pra aquela sala de visitas Olha só, tem a faixa, você pode comprar sua faixa, fazer um acabamento, tá vendo? Sempre em composê R$28,00 o rolo com 10 metros colocado E aqui as opções são muitas De segunda a sábado, das 9h às 19h30, aos domingos, das 10h às 17h Rua Santa Cruz, 1684, na Vila Gumercindo, telefone 5062-9850 Santa Cruz Decorações, com duas promoções imperdíveis